É, eu tava no banheiro porque eu não consegui ir até a hora que eu cheguei na aula É que eu cheguei e a minha neta teve que ir no banheiro, tomar banho Aí depois a minha esposa foi ir tomar banho Aí depois a gente começou a batalha da caveira, se não me engano Batalha da caveira? É, aquela hora que ele ganhou em 20 mil Ah, tá É, tá, a gente tem as unidades aí, certifique-se que esse paladino esteja matando monstros Paladino, armada, deixa eu ver, ixi Acho que não vou conseguir invocar a mandrador nisso Ah tá, ela não tem Ah tá, esse é o que tem o supro É A ver se eu consigo super lançar ela dessa vez Seria bom Eu acho que não vai, não sei se vale a pena Pronto? Ah tá Pra cima deles, eles atacaram Não quero dar nem tempo deles montar uma formação, quero matar tudo O reforço deles apareceu nas costas Infelizmente não foi na nossa Se não me engano a maga ela tem um cavalo né Exato Vem cá cachorrinho, vem brigar com a minha cavalaria aqui Olha os mamutes aí Bonitão Esse aí é feio ainda, da hora que tem um negócio em cima, parece um dos Srs Anéis lá Agora eu lembrei do vídeo do Srs Anéis Eu vejo esse vídeo umas 3 vezes por dia Qual? Investir dos elefantes? É, dos cavaleiros de rola que compram os elefantes Ah É muito legal Eu vou pegar os lobos deles aqui que estão isolados Eu fiquei imaginando, tem 20 A gente Desde com 50 mil soldados eu acho que não enfrentaria aqueles elefantes que não tem uma espada Né? Vem cá doguinho Vem cá doguinho Não vai ficar fugindo não? É, a cavalaria fugiu? Ah não É dele Não Escalpe lobos aqui ó Todo machão Lobinho Lobisomem Aí você vai para cima e eles fogem Você não mandou infantaria mas... Infantaria nós que não é lá essas coisas também Essas salteadores normal não Tá bom É, para quem está atacando eles estão bem acanhados hein Vai lá, tá mandando o charge pra zingar Vai para cima já? Então bora Tipo ele não vem né? Certifique-se de bater nesse mamute com o paladino Já mandei lá O meu ante grande é esse aqui né? Então vai lá O meu ante grande é esse aqui né? Então vai lá O meu ante grande é esse aqui né? Então vai lá Passa todo mundo junto ó Tá, eu vou para cima deles aqui véi Eu vou para cima deles aqui véi Quem vem para cima eu vou AHAHAHA Filha da Mamute mamute Eita que o mamute tá bravo Mamute sozinho não vai fazer nada Eita que o mamute ta bravo O Mamute sozinho não vai fazer nada. Ah, não vou dar investida em suicídio. Espera se eu jogar uma magia. Se você errar uma magia super lançada ali, eu nunca mais dou magia. Ih, ele entrou em flestimento lá. Ele tá correndo já. Aquela magia certeira, hein? Vamos lá. Tá quase. Filha da puta, para com isso, caralho. Gata, filha desgraçada. Acho que você errou. Não, ela pulou bem na hora que eu cliquei. Nossa, meteu a unha nas costas aqui. Beleza, o Mamute fugiu. Nossa. Vou arrancar essas unhas. Sua no dente. O gato fica desgraçado. Dá para avançar de novo. Vou tirar a armadura dele. Eu acho que esse Mamute vai voltar aqui. Tá voltando. a espiritual. Perce a espelha. A espelha não vai ficar desgraçado. Vamos lá. A espelha não vai ficar desgraçado. A espelha não vai ficar desgraçado. Não vai ficar desgraçado. Vá por cima. É só o paladino na venta? Encontrei ele com aquela vida? Acho que sim Vai lá, vem no meio deles Agora vai! Ah, agora foi! Finalmente! Não é que não matou muita coisa não Tem gente batendo os cavaleiros de leão, volta Sai daí, paladino! Sai daí, paladino! Sai daí, paladino! Vem, rapaz, manda sua cavalaria lá pra ajudar ele Sai daí, paladino! Carrega, carrega, carrega! Em 3 segundos vou poder dar de novo a magia Ah, lobo safado! E aí, paladino voltou, deixou com ele Filipe ai ajudou ele! Vai lá de lado, paladino! Filipe ai ajudou ele! Vai lá de lado, paladino! Tô te avisando! Tu vai virar! Churrascinho! Churrascinho! Puxa! Filipe ai ajudou ele! Tu vai virar! Filipe ai ajudou ele! Filipe ai ajudou ele! Filipe ai ajudou ele! Eu ajudo ai ajudou o caminho! Eu me ajudou meus irmãos! Defendentes dos erros! Slelele! Como você diz! Slelele! Tem um peregrino no celular meio perdido Vamos ver qual deles Ter que isolar o Felipe para lutar com o Mamute não foi uma boa ideia Eu já estou trazendo o Paladino ali, acho que ele mata eles mais rapidamente Vou poder lançar outra magia O Paladino, o que você está fazendo ai parado? Ajuda logo Ele velho O Paladino foi comido essa batalha Quem? Ele não viu nem um 숫ado Você vai ver? Ele tá quase morrendo O Mamute safado Tá quase morrendo O Paladino também Ok O Paladino também O que é que é aquilo ali? Olha o Northcanner, é aquele que tem a língua de fora? Não. Mandar infantaria bater no UFSC, mas acho que não vai ajudar muita coisa. Um hit, Felipe, vai, mano. O Mamute tá fugindo, pode tirar o seu general daí. Daí a Maga persegue ele. O problema é que agora não tem vida pra lutar com ninguém. Oi? Não tem vida pra lutar com ninguém, velho. É, talvez se pegar aquele general dele posta, não é? É mais provável que o general dele mude de lá e tente acertar o seu. O especialista já era. Pega lá, caçadores. Finalmente correndo, oh, caramba. Vamos lá que eu acho que um Charlie nas costas aqui vai te salvar. Mandou três correndo, tá bom. Meu Deus, a Maga tá percebendo o cara até do outro lado, não foge. Venceu aqui. Nossa, o outro mamute não morreu ainda. Eu vou ter que recorrer esse peregrino aqui Vamos, mano, safado, corre Tem um peregrino seu atrás do seu general Deixa eu ver ele lá agora Vai lá, mais um chargezinho aqui Os pequenos sauteadores, vai Nossa, finalmente recebeu a infantaria dele Ainda estou bem O melhor que ainda tem o Ulfric e o Mamute E o Aegyo Ele não vai conseguir brigar com tudo, sei não A Maga voltou Eu consigo talvez tirar a defesa dele Eu estou na esperança que ele vai fugir junto com o exército Porque matar eu não vou matar Você não foi atacado? Eu fui atacado por eles O que é o general? Caça no Aegyo que está correndo Quer que eu use a Maga para perseguir isso daí? Traz aí Se ele voltar eu só preciso dar um tapa Deixa eu ver a Maga se está muito longe Mais ou menos O Ulfric tem alguma magia aqui? Eu tenho um barco que dá dano em área Mas acho que ele já usou É lá que eu tenho que tentar quebrar esses salteadores Nossa, o piqueiro dele não fugiu até agora É um cara de zoeiro comigo Pode tirar o general aí que a Maga já está perto Tem uma cavalaria parada lá perto do Ulfric É a que dá o bônus, não faz nada não Ah tá Deixa eu parar lá Eu adoro essas cargas Olha, o salteador já foi Só que o Mamute ficou enfurecido Sai de perto? Não muda nada ele ficar enfurecido Ele só não pode dar ordem para ele Nossa, que desgraça que aconteceu com ele Ah, foge, foge Agora o que eu vou perseguir Tipo, se o Egil fugir aqui eu consigo mandar a Magia lá no... Beleza, feriu o senhor dele lá É a batalha ideal, mas deu para ganhar É a batalha ideal Olha lá, magia no Ulfric Ah, o Ulfric fugiu O que que está indo aí? Estou perseguindo aquela galera que está sobrando Você continua? Estou continuando aqui derrubando esse Mamute A Maga já vai perseguir o Ulfric ali Vamos dar infantaria em cima do Mamute, mas acho que não vai adiantar Ah, eu nem vi que horas que era Ah, aqui só tem 5, não precisa perseguir Ah, 7,6 Acho que eu perdi meus dois... Acho que eu perdi um peregrino e meus dois monges inabaláveis Gente, falta só uns hits do Mamute aí, mano Eu fico vendo essa bunda Eu odeio o Issa Também em primeira pessoa eu estou vendo a bunda O Mamute é mais rápido do meu cavalo, aparentemente Fugiu 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 Vou tentar só derrubar o Ulfric, porque se derrubar ele vai vir outro senhor com vida cheia Como assim? É se eu matar ele agora aqui, ele vai recrutar outro senhor para o exército Só quer ferir ele? Só quer deixar ele bem com vida baixa Se der Cadê ele? Essa vida aí tá bom já Sobrou um em cima dele ali, eu acho que ele não é Sobrou umas 5 fantarias Pelo menos o Paladino de Céu Vivo E aqui sobrou umas... Um Mamute ainda, tá? Vou executar essa bagaça aqui Ah tá, pera aí Vou precisar o quê? Mas como assim executar? Olha pra onde o cara conseguiu recuar, parabéns Deixa eu ver Os dois aí, nossa Esse bug de recuar, ele foi para baixo de Langiri Ah tá Que ótimo né Mas acho que com as tropas de sobradeira, acho que foi 160 não vai ter problema Eu tenho ainda a Fada Feiticeira com Guardiões do Grau na exército dela Então Você consegue colocar o guardião aí na sua tropa? A manutenção dele vai ficar muito alta Eita caralho Aí a emboscada falhou E esse vai atacar? Você pode recuar Eu posso Aham Eu posso O que que você acha? Se você recuar você vai ter reforço de Kislev Eu vou recuar A emboscada frustou mesmo Agora você tem dois exércitos e um em marcha Tem um exército em marcha forçada lá né Uhum E o outro está parado lá dele Renda as dunas Acesse as tropas É, pode ser Caso eu preciso pisar aí no deserto Tá bem que o outro senhor que eles recrutaram para substituir o Aegil é um mago Então ele é mais fraco Pô anões, agora que vocês estão vindo me ajudar velho? Caramba Eu ganhei dano perfurante por derrotar o Aegil Tem que ter dano perfurante Para o Felipe Ótimo Eu só tenho atributo com ele de derrotar o Ulfric e o Aegil Isso porque o senhor Kristoff que eu tenho que montar o exército Que vai lutar contra a Norsk Tem dinheiro? É então Dinheiro para montar o exército é outra história Tem que remontar o do Felipe primeiro aqui A parte que eu perdi o meu regimento em anumado Vai demorar 10 turn para agrotar Global? Não, é porque o regimento em anumado entra em delay depois Tá, deixa eu ver aqui Nossa, agora que eu perdi o meu exército minha renda está tão alta Foi pra quanto? Tá em 7600 Ah, nem eu tô aprontando Eu tava em 5 Tem a probabilidade do cometa Bom, Felipe Você vai ter que reforçar o exército aqui Depois eu volto para recrutar Vem pra cá e vou atacar a cacafada Ué, você vai passar ali perto, né? Oxe, eu vou terminar de matar essa galera aqui Ah, é lógico que você consegue recuar de novo, né? Lógico Simplesmente incrível Simplesmente incrível Eu acho que eu não perdi nenhuma no automático Talvez aquela última cavalaria O Wolf que fugiu também? Não, eu ataquei o que tava atrás que já tinha recuado, né? Ele não pode Eu vou lutar porque eu não confio Mano, por que só tá aparecendo o exército da fada? Ainda assim a resolução automática tá ótima É porque é a fada, né? Ah, quer saber? Vai Vai a fada Humilha todo mundo aí, por favor Uh, quase Botei o cara certinho no alcance que precisava Tá, ganhei o atributo por derrotar o Wolf Ele só tá aparecendo o alcance pro Wolf aqui, aparentemente Ah não, dava pro solto também Dava, tava do lado Que fosse ser um fiota dela Tá, vou recuperar aqui um monge desse Hum, o que mais? Cavaleiro depois eu pego de volta Você não ganhou nível com ele? Já coloquei o ponto Não consegue pegar a cavalaria da fada? Eu gosto dela flutuando Fica mais estiloso Dá pra acampar? Não dá Tem que pegar uma artilharia Ainda pegar os arqueiros fantasmas Ah, o arqueiros fantasmas faz parte da história do Felipe praticamente Então vamos pegar dois dele É... Tá, e depois tem que pegar dois cavaleiros fantasmas Que ainda não dá Tá aqui o Roney Ainda não dá pra melhorar você Não tem o crescimento Não tem o que pegar É... Nossa quantia É, é Constrava aí Ahhhhh Possigo ter dois deces Depois pego dois cavaleiros E uma catapulta Pra fechar o exército Ah tá bom Eu gosto esses monge Andrabalável aqui Eles ajudam bastante Acho que foi eles que ganharam a batalha praticamente. Os bichinhos segurou. Aqui, pode construir no nível 2 isso aqui. Conjeção de ferro. Tá, agora Alberic, vamos bater no exército de Zandrig aqui. Ué, vai dormir, vai rei da tumba. Ué, só isso? Eita! Ainda assim perdi pra caramba. Só o jogo sabe. Devast. Tá bom que eles tinham 2 os Abit. Eu tenho 5 Cavaleiros do Ender para contra-atacar aqui. Não era... Acho que não tinha... Não era Murada. Não era. Se fosse Murada, fazia sentido. Talvez o Cetica queira me atacar aqui. Só tem carruagem. Eu tenho contra-ataque por o exército inteiro. Pirâmide Negra, tem 9 na guarnição. Hum, é mesmo? Sempre quis uma Pirâmide Negra para a Bretonha. Eu só queria saber onde que estão os guerreiros do caos do sul. É uma boa pergunta. Eles não aparecem no mar. Enquanto isso, não irei reclamar. Vou ficar aqui de boa. Continuando minha guerra aqui. Derrubar essa Pirâmide. Derrubar a Pirâmide aqui, eu faço com eles terem menos um Xabit. Acho que é só isso. Ah, não. Vocês estão em guerra com o Camry? Ainda não, né? Não tem nem guardação, essa porcaria. Então, por isso que eu estou indo lá. Dubão. E orcs do Dubão. Vocês podem me ajudar, né? A construção aí é tipo aquela árvore do Zelf? Carvalho dos Tempos. Ela só é importante para a campanha deles, mas bônus ela não dá não. Acho que não. Eu tenho que perguntar para você, porque eu nunca joguei com eles. Então, quando você joga com eles no Vortex, você ganha bônus lá só porque você completou a missão. Mas bônus geral para a facção, por ter ela, acho que é só de ventos de magia, eu acho. Recrute o tipo de seguinte inundade, carruagem. Hospedeiros do Caos. Opa, essa facção é nova, hein? Tipo... Que mensagem é essa, jovem? Você consegue ver onde está essa Hospedeiros do Caos? Consigo. Eu acho que é essa que aparece perto de mim. Não, ela apareceu lá perto do Skate. Uh, não era bem. Você está pronta. Você está pronta. Então, acho que a outra facção, que é o azul clarinho, que devia estar me atacando. Só que eu acho que ela foi para Lustre. Ah, tá. Então, eu tenho uma missão. Recrute carruagens. Não, Recrute carruagem. Mas você não tem carruagem. Eu nem sei que carruagem que ele está falando. Não é cavalaria ou carruagem? Não é cavalaria ou carruagem? Recrute o seguinte tipo de unidade. Carruagem. Ué. Foi o que eu pensei. Eu entendi. Você tem batalha relâmpago ou com o Baltazar ou com o Franz? Com o Togueixo. Nas habilidades lá do herói, na fileira azul. Na segunda parte tem a relâmpago que você colocou. Acho que não coloquei nenhum deles. Qual? Eu comando aqui. Não, não. Não, não. Você podia pegar o exército em marcha isolado ali. Resolução automática na hora. A não ser que eu traga o terceiro exército. É, você pode trazer o terceiro. Colar ele do lado do que está em marcha e atacar ele. Aí você vai dar a resolução automática. Porque ele não consegue recuar. Como assim? Se você atacar o cara que está em marcha, ele não consegue recuar. Então você consegue matar os dois aí. Se você atacar o outro com três exércitos, ele vai correr. Vou trazer o Boris aqui. Porque eles me sacanearam umas dez vezes. Sempre atacavam com dois exércitos. Não tem paz. Só guerra. Só dois exércitos estão dando automática do mesmo jeito. Ainda vai ter a batalha para a gente fazer contra o Archeon. Então agora não é prioridade. ıy même... Uh... Cinco minutos de espólio... Olha lá, Baltazar. Vai lá, Baltazar. Fica ali só no emboscado. Não sei se vai dar certo. Mas fica ai. Será que eu vou deixar o Frank's perto ali para ajudar? A gente vai atacar com os dois de novo Você pode deixar um exército atrás do Balthazar para deixar de isca, aí eles vêm na emboscagem Moris fica lá, recuperando o que? Tomou mais dano Vitória acirrada. Tava dando 80% na água Morra, exílio, terceiro nível Acho que reduz o custo do terceiro nível Acho que sim, acho que era só isso também que eu queria fazer Vamos lá, mais artilharia então Bateria de foguete Adoro bateria de foguete Deixa eu ver aqui só as polícia do Kislev Se quiser ter um exército ali, eu acho que vamos fazer o seguinte Ataca ali assim Aquele exército sozinho E daí talvez eu pegue e tente... Como tá? Esse é o nome Vou comunizar essas unidades Ele destruiu Será que vale a pena? Não sei É, se desse tempo de você reforçar para bater no ar, que é um valeria Mas acho que não vai dar não Uma coisa muito importante que você deve saber Acho que eu já até te disse, não sei É, na coletânea que estamos usando Tem um mod chamado Portões do Caos Não sei se você conhece esse mod Não Você viu que quando o caos devasta Aparece meio que um portalzinho na ruína? E? Enquanto esse portalzinho estiver na ruína Que é até alguém ocupar a cidade Tem chances de aparecer mais exércitos do caos Ah, verdade De cima dessa cidade Então acho que quando surgir essa facção aí dos hospedeiros É alguma ruína que sai algum exército Só pra você ficar atento aí Ah, legal Aparece aqui pelo menos Esse sinalzinho em cima da cidade Realmente faz sentido isso Fica mais legal, né? Fica mais preocupado de deixar eles ficarem devastando Até que pelo menos fazia sentido eles ficarem com a cidade Também Podia ser o portal sem a cidade deles, né? É Já que não criaram isso Vamos O Cetra deve estar extremamente putaço comigo Eu tô putaço ali com Zawastra Que não Eles não perdem a rebelião, da droga Você acredita que a rebelião atacou de novo? É, eu vi que eles estavam fazendo o circo Tire, ó Pacto de degressão Não, eles perderam a batalha de novo Pô, nem pra Numus montar um exército e pegar a cidade de Numus de volta E aí vai ajudar bastante O que que o Averlon quer? Acesso à própria? De graça? Pô De graça ou não quer? A Larielle Minha crush Ah, nem é tudo isso, mano Pô, velho Ela é eterno, mano Ela anda, por onde ela anda, sai flores Calcule o quão cheirosa Tipo, não viu umas três ondas de ataque do caos? Então você tem que bater na primeira aí Ah, tá Eu tenho um monte na coletânea também que ele mexe na invasão Então eu acho que é diferente do que você tá acostumado, né? Normalmente é isso Vêm os três ataques Tem vezes também que quando você jogava a invasão sem nada que mexesse nela Ela bugava Você ficava batendo esses exércitos aí Nunca vinha o Archeon Pô, o mais legal é bater nele Né? Ô, o Cetca veio me atacar Será que eu devo brigar com ele? Aqui tem coragem Ah, eu... Lógico que eu vou peitar ele Correr pro Cetca, velho Nossa, olha a resolução automática Precisava trazer mais seis mil rei da tona Pra ser preocupante pra mim É Vamo lá, cortar o load, galera Bom, esfinge, cavaleiros do reino Carruagem, cavaleiros do reino Pronto Tá, vou te dar os arqueiros, o paladino O regimento renomado É... Manda esse paladino pra mim aí Já não perdeu nenhuma até agora com ele Essa galera aqui Ah, nem é uma ou tão alta não Ah Nem é um morro tão alto não Ah, mas ele tem carruagem, né? Eu só digo uma coisa para ele Cavaleiros do reino Você sabe que seus cavaleiros tem um debuff Um o quê? Seu cavaleiro tem um debuff em subida Ele perde muita velocidade É por isso que eu vou subir Vou subir e pegar isso por trás na própria subida dele Não é essa cavaleira que tá com pouca vida Acho que eu não vou arriscar ela não Vou deixar ela lá atrás Quando eu vi os Usha Beach Vai essa pra mim? Aí pega outro É porque eu quero deixar o cavaleiro do reino lá atrás Que ele vai colocar Usha Beach Aí ela consegue bater Pronto? Esse copo é errante ali É porque ele tá com pouca vida Não quero fazer ele ficar dando investida agora Vamo lá Vamo ficar defensivo Vamo derrubar Cadê guarda da tumba? Vamo ficar defensivo Vamo ficar defensivo Cadê guarda da tumba? Ah, deixa eu ver essa esfinge Nem tão defensivo Quando vier uma carruagem em cima Já pretendo atacá-la Nossa, muito linda a esfinge Nossa, muito linda a esfinge Vamo jogar crânio na sua mãe, meu Uh Então, vamo pra cima, né? Vamo pegar esses carruais deles aqui Ainda bem que é Visgo, né? Carruagem chata Você mandou um ataque e não vi Vai lá Ih, droga Ele vai segurar a droga De uma unidade só na Vai Pegamos o Carruagem? Pegamos, beleza Só passa com a taputa A taputa? Tava pensando comigo, né? Tem que ser, né? Engraçado que o Cetra é nessa intensa Não mande o Paladino em cima dele Não mande o Paladino em cima dele Ele aguentou por 3 segundos Aí morreu Não Está com 90% da vida Puxa a bicha que está comendo a minha infantaria Eita Agora que eu vi o porquê que esse filho está com metade da vida Seu general está lá espancando ela Será que a minha Cavalaria aguenta? Será que a minha Cavalaria aguenta o Chabit ou não? Cavalaria do Reino Não, sou eu, porque ela tem frenesi Provavelmente eu vou perder esse fantarii aqui, mas tá bom Eu acho que o guarda da tumba já foi Eu vou para cima do Cetra agora Olha, eles recuam Levou o Chabit no meio da galera Vou pegar, trazer aqui os arqueiros Beleza Aqui Esse aqui Aladino chega lá no Chabit Não está no meio da galera, acho que não tem problema Eu já imagino a dor que vai ser grutar isso aqui no global Não perdemos nada ainda Será? Não estou acessíveis com a unidade de baixo aqui Aqui Ah, recua, caralho Finalmente está matando a Cavalaria Não está precisando recuar aquela topa lá Sai daí Cavalaria Eu mandei sair, desgraça Eu tô com o mesmo problema aqui Foge! Perdi uma cavada Foca então no Shaquite lá Ok, pega lá O poderleiro aqui, rapaz, aqui só tem homem, macho Não, é dano do largo, respeita Isso arqueiro, foca nesse Foca no Shaquite, caralho Ah droga, o Shaquite pegou o catapulto E o Cetra tá aqui, velho Vamos, porque não é bom Comecei em cima Perdi um escudeiro Tá, eu vou tentar tirar a cavalaria pra você não perder Ela tá com doze É, isso acabou Desiste aí, Cetra Na moralzinha Pô, mas com um grifo dando uma bicada na orelha dele É até difícil não desistir, né Beleza Tá, perdi três unidades, duas pantarias e um cavaleiro do reino Vai demorar um pouco pra recrutar, mas pelo menos eu destruí aqui o exército mais forte do Cambly Vai pensar duas vezes antes pra vir atacar de novo Só a chance, Numans, vai lá Não cessa ainda, olha Aproveita a chance Não, aí é o Cambly que me atacou Ah, não, não Eu confundo tudo, eu achei que o nome do cara era Numans Numans é o vermelhinho Que ele tá em guerra É que eu tava vendo a gameplay do Double F Games E... E ele gosta de decorar o nome dos personagens E... Criar mesmo a sequência do que ele tá fazendo na campanha É, eu também gosto Então, você se daria bem com ele Só que eu não tenho muito saco pra isso Então, o que me deixa triste no Armour é exatamente isso aqui, ó Por exemplo, meu objetivo atual é o quê? Fazer a cruzada no deserto inteiro aqui Motivos por que eu não posso fazer isso Invasão do caos Mais um exército depois Vachinar Nat Inferno Vou perdoar o pessoal só porque eu tô ganhando dinheiro com isso Perdoar Agueiros do Caos Quão grave é esse crime pra Sigmar? Ah, não tem problema Galera que gosta da história do Warhammer, por favor, me diga nos comentários O quão grave é perdoar Agueiros do Caos? É que assim, mais 1500 de dinheiro é dinheiro? Acho que você devia jogar com a Tileia, Rona Tileia? Eu nunca joguei Tileia é a província ali de Miragliano Que fica aqui perto das cruzadas A Tileia é uma província conhecida pelos seus famosos mercenários Ah, tá, é Eu recomendo você, quando o Unlocker estiver funcionando, você baixa o Unlocker Pra jogar com a Tileia Baixa o Mix dos Legendary Lords, que vai ter dois senhores lá pra você jogar com eles E baixa o Mod Dogs of War, que você pode montar mercenários Vai ficar top Ainda mais com o seu espírito de ganhar dinheiro Beleza Um Q mais 900ão deles Caramba, deixa meus caras Só uma tracoletúrga aí, 4 mil Se essa facção do Bretonio tivesse entrado em guerra com o Cambridge junto comigo, a gente já tinha batido na facção Já consigo pedir pra eles entrarem na... Você pode tentar Deixa eu... Deixa eu ver... Deu 8 horas É Quer jogar mais um turno? Vamos fazer só pra voltar pra minha cidade pra não esquecer depois Maré da ruína, vai vir mais exército do caos agora A Horda do Caos se espalha Apareceu pra mim também É sério, é que por um pixel eu não consigo entrar na minha província? Entre marcha forçada? Não, eu quero acampar Não, já Eu queria ficar dentro de Pozo do Desespero recrutando Então pode recrutar aí também, acampando É, mas aqui eu não vou recuperar tão bem porque não é meu território Ah, tá verdade Já sei, vamos fazer a velha estratégia aqui da... Aquela capacinha Vamos pegar aqui uma qualquer É... foi... qual dos que eu perdi? Um de lança? Um de lança E um de espada e escudo aparentemente E um cavaleiro do reino É... Eu vejo seu coração Não, é do reino não Lança É cavaleiro do reino Eu poderia pegar um cavaleiros do grau agora Hum... só que aí fica... Seu esquilo parado? Não, é quatro turnos também Ah, eu tenho todos os votos agora Hum... Só unifica lá nas suas cavalarias Cavaleiros do grau... Eles tem mais bônus de vestida Só que o Albrek ele buffa mais os cavaleiros do reino Mas já tem... quatro cavaleiros, né? É, vamos pegar um do grau agora Vou pegar até dois Dois cavaleiros do grau, pra substituir o errante que tá ali Só pra ficar mais bonitinho Isso... Gasta todo o meu dinheiro no cavaleiro do grau Tá aí eu decidi... Deve ser caro mesmo Nada, não vou nem te falar o valor pra você não ficar triste Três mil? Deixa eu acalmar aí que eu já confirmo Hum... Coloca a investida pro Albrek O cavaleiro do grau ele custa apenas... Dois mil oitenta e oitenta e oito Dois mil oitenta e oito No global Tá barato, hein? Barato pra caramba, paguei aqui no carneiro das casas Bahia Tá tranquilaço Como assim você não alcança a pirâmide negra agora, meu querido? Tá brincando comigo Tipo, ele colocou uma unidade ali, então... Coloca mesmo, porque senão eu vou chutar essa guarnição muito fácil Você não tem... Esqueci o nome Ed? É... Não é Ed? Fala! Não sei Ritual! Pra aumentar o movimento? Ah, eu tenho, só falta dinheiro, como sempre Quanto? É... Esse aqui é três mil, mas tá de boa Ele vai conseguir recrutar... Três unidades ou quatro no máximo Tá, você que sabe Até botei o paladino de volta aqui no exército dele já Mas eu aceito dois mil e trezentos se quiser me emprestar Pra botar a guarnição no posto do desespero Manda aí o pedido O governo meu está espancando os... Caso o Cameron queira vir me atacar Estou espancando aqui os guerreiros do cal Estou ganhando quatro de um Só uma troca de turno ganhei esse quatro e quatrocentos Põe aqui E... Já era Pons de habilidade Folkard e Montfort Tadinha, esse cara não conseguiu fazer nada ainda Tão da hora Talvez ele só consiga... O Folkard que eu recrutei lá pra ficar em Praga Skaven Ah, tá Conseguiu fazer nada ainda, bicho Ah, ele está segurando a ordem pública É Acho que está segurando a ordem É A corrupção do Carlos está ferrando Queria tanto construir um parque temático ali naquela árvore do Zé Deixa eu ver onde está vindo essa maré da ruim Está vindo do meu lado ainda Não sei se você conseguiu ver O que? A maré da ruim ainda está vindo do meu lado aqui É, eles vêm do mesmo lugar, do deserto do caos, né? É? Achei que era do seu lado Não Aparentemente o... O Kislev matou aquele exército, como estou vendo É, quando aparece a maré da ruína, normalmente é quando tem um exército Perdeu todos É, perdeu mesmo Ah Será que eu pego aqui? Praga e Volkisgrad? Ou não? É bom você pegar só para você tirar o negócio que eu te falei lá De ficar nascendo exércitos Mas reforçar acho que não vai ter tempo não É muito caro, 900 Oh É mais caro perder as unidades do que pagar 900 Sabe o que é muito caro? É recrutar cavaleiros do grau em um exército que não tem voto É verdade É A maltenção é 1.103 sem o voto do grau Ainda bem que o Albrek tem Qualquer coisa Quanto turno será que eles chegam aqui? Pelo menos uns 5 Pelo menos uns 5 Se vier em marcha uns 3 Mas eles vão ficar saqueando com certeza Ah ali achei um exército Acho que é melhor abortar essa missão aí Ou deixa a gente perto Não Vamos vasculhar as ruínas Vamos lá Disco dos Ancestrais Em todo mundo dos Ancestrais tá Para resolver o nível dos Ancestrais Os Ancestrais Acreditavam que alinhamento é tudo Tá eu vou puxar um para cá O amarelinho vai ficar nesse aqui Tá então é do amarelinho Não tem nenhum Apesar que não vai adiantar Tem que puxar para cá Não Amarelo não é tá Eu vou ter que puxar 2 Do vermelho Para vir aqui E 2 vai vir aqui Vermelho não vai dar certo Tá azul Então azul eu vou ter que puxar 1 2 3 Para ele vir aqui Esse vai ser 1 2 3 É isso mesmo? 1 2 3 vai vir aqui Não vai dar certo Ué Ah tá ele já tá aqui É isso? 1 Quanto mais você tem que entender esse negócio Mais confuso fica Ah tá aqui achei Então vai ser 4 E ele vai 2 pro lado Então 2 O da arvorezinha Beleza Pula 1 O picozinho 2 Ué Não deu certo Parabéns pelo empenho no puzzle aí Parabéns pelo empenho Importante que tentou É Não pera Não eu não cliquei ainda Ah Eu acho que é esse vai Não resolvi vai Os ancestrais deviam ser muito zica no quebra-cabeça Eu jurei que esse exército aqui ele ia tá Ia tá como fala Até esqueci o nome A fronte vai pra emboscada Baltazar fica lá O Boris Ah o Boris vai entrar em emboscada Esse é o maluco que mais merece criar umas emboscadas aqui Ele faz sentido Como é que ele não tem bonificação de emboscada? Faz esse aqui Como é que eu aumento o tempo de erro? Acho que não vou aumentar Nossa Já acabou o turno? Que chato Ah mais um turno Beleza Esse aqui tá chegando Vai lá no Erjig Ah Por que eu tenho dinheiro pra recrutar o Voke Vokemorte Vamos lá Só porque eu tenho dinheiro Só porque eu posso Vou pagar A coisa mais antiga do Zorototal é isso aí Eu conheço É Aqui não aparecem as magias dele Sabe o que eu tava me perguntando aqui agora? Diga já Os exércitos do caos eles vêm pelo mar né? As outras facções Aham Só que no mar agora a gente tem esses exércitos da costa dos vampiros Que quando você passa perto eles declaram guerra Será que eles estão atacando o caos? Eu não duvidaria Caraca ia ser muito bom Se estiver atacando pode colocar mais 15 exércitos no mar aí que eu nem ligo É É Contanto que no ataque é a gente né Né Deveria dar pra você contratar essa galera Ia ser mais legal Assim ó Te dou aqui 5 milão Você vai lá e bate no tal facção Ah Sério o que tá aparecendo agora ali? O que? Apareceu uma ilha pra ser explorada ali Sim Avelorn O lugar está do lado O lugar está do lado Apaga um pouquinho aí vai minha querida Avelorn É a minha aliança também É Eu não quero ir pagando nem 300 Então deixa Avelorn podia ter um porto pra fazer comércio comigo né Por que eu acho que já tenho comércio com eles? Sei lá Agora eu tô triste Eu acho que eu perdi o meu 100 De tributo Eu fiz Por turno Perdeu quanto? 100 Dos Nagashi? Ainda tô só Caramba Transforma quem aí em vassalo? Se ele pedir? Ele só tem 3 cidades Quer dizer Daqui a pouco ele vai ter só 2 Não Ele tem 4 Um orgasmo Dê adeus essa pirâmide negra meus amiguinhos Ah Não Na verdade ele pegou seu exército cheio Agora que eu vi Deixa quieto Abortar Eu perguntei se você queria o dinheiro Pra fazer um negócio de Abortar Se o exército do Gilão tivesse tão forte quanto o do Aubrey que eu atacava sem problema Sacanagem Ô anão Safado Dá um jeito aí nos pele verde É muito forte cara Eu spankei 2 full stack Dá um alvo de coordenação da guerra pra eles Ver se eles fazem alguma coisa Sei cidades Esse cara não consegue É que você tinha que ter atacado essa galera aqui ó A província principal deles É ali que fica o problema Tipo o cara me ataca aqui Tá dando uma automática gigantesca pro meu lado A batalha mais perdoar o prisioneiro Eu ia ficar muito feliz de lutar contra o Khaos Se não tivesse esse negócio de maré da ruína Que vem a mesma invasão de novo Manda a invasão inteira de uma vez Não fica fazendo aparecer mais Pra eu saber quando é que acabou Não faz isso não Manda tudo No final da história do Warhammer o mundo acaba Então manda tudo de uma vez só Sério? É Mas eles não vencem? Final da história do Warhammer o Arkion destruiu o mundo Pô, eu ajudei com o Kalfrans e a... O Kalfrans deita rapidinho Tanto que no evento do fim dos tempos Aparece uma encarnação do Sigmar E começa a lutar contra o Arkion E perde É Tá sendo mal bonita Porque fica todo o... O regimento renomado do Arkion lá Que é as espadas do Apocalipse Os Cavaleiros do Khaos Aí eles cercam os dois né E deixa eles ficar lutando sem ninguém atrapalhar Só que aí não lembro o que acontece Que acho que... Não sei se é um Goblin Ou se é uma esfera Ataca o Sigmar por trás Aí o Arkion fica puto Mata ele e mata o Sigmar de novo Olha aí, só de eu ameaçar Queimar aquela floresta O cara já pediram paz Eles têm medo Eles têm medo Ok, então Bora encerrar Bora Falou galera Falou gente Até a próxima parte aí do Co-op aqui